Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui em 98,3, Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, hoje no programa, segunda-feira, dia 29 de maio, começando com o presidente da Beneficência Portuguesa, o Renato Faria. Aliás, falar sobre presidente, nós vamos falar sobre justamente essa disputa pelo cargo agora neste bloco. Antes, porém, de entrar no assunto, deixa eu lembrar aqui do oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Como eu já disse hoje no programa, a gente conversa com o atual presidente da Beneficência Portuguesa, que é o Renato Faria, e o programa, como sempre faz, convida todos os lados, os dois lados, como é o caso desta eleição para a escolha do novo presidente da instituição, e não diferentemente, o Eduardo Pedra, que é o candidato da chapa de oposição, foi convidado, mas declinou do convite, preferiu não estar aqui conosco. Então, mas de qualquer forma, vale registrar e muito aqui que foi feito o convite, sim, ao Eduardo Pedra para que ele pudesse estar aqui conosco nesta manhã. Mas declinou, então, a vida segue. Vamos falar com o Renato Faria? Eu chamo você, Aluísio, por favor, para abrir esse bloco com esse tema aí, que é a próxima quarta-feira, a eleição na Beneficência Portuguesa. É, o contato com o Renato Pedra foi feito por mim. A gente cobre aqui, cobre eleições do IFE, cobre eleições da OAB, eleições da UENF, sempre ouvimos todos os lados, né? Não só dois lados, na UENF, tivemos três candidatos aqui e ouvimos os três, né? Então, do IFE também foram três candidatos, ouvimos os três. Enfim, lamentamos, logicamente que entendemos que ninguém é obrigado a ver o programa, mas entendemos que pela importância que a Beneficência tem para a saúde pública do município, meu irmão, por exemplo, nasceu na Beneficência, Cristiano, e essa tradição de tantos anos aí, renovada pelo CCC, que é importante e a rádio cumpre seu papel de veículo de comunicação social a promover o debate, né, entre quem quer assumir o cargo de uma cidade tão importante. Lamentamos, né, entendemos, logicamente, ninguém é obrigado a vir aqui, mas lamentamos, o convite foi feito, através do advogado da Pedra, José Flaes Neto, né, ex-procurador do município. E suposto, Renato, o que você espera dessa eleição aí de quarta-feira? Bom, essa eleição, ela está sendo muito boa para a entidade, porque a última eleição que teve disputa foi feita em 98, fazem 23 anos. E, lá para cá, toda eleição foi feita de consenso, com chapa única. E, acho que não esteja havendo debate, porque eu até hoje não sei por que o Eduardo está se lançando candidato a presidente. Eu conversei com o irmão dele, que é meu vice-presidente atual, na última eleição, ele está na nossa chapa, concorreu na última eleição. Então, ninguém soube me dizer, até agora, qual é o motivo dessa chapa ser lançada. Então, por mais que não esteja havendo debate, o fato da própria atual diretoria ter que recrutar uma eleição está fazendo com que a gente mobilize os sócios, conversa com os sócios. Isso, se só já provoca uma oxigenação nas ideias, nas relações e tal, então, eu estou achando ótimo. Eu, no início, eu falei, pô, disputar uma eleição vale a pena. E, depois, eu cheguei à conclusão de que vale a pena. Foi muito bom ter tido essa chapa de oposição. Estou falando, está obrigando os sócios a procurar os sócios, conversar. Coisas que, nesses últimos tempos, não têm sido feitas por conta desse atropelo de crise atrás de crise. A diretoria tem enfrentado uma situação muito adversa. Começou, essa adversidade começou em 2015, no final de 2014, 2015, que essa crise de financiamento da saúde se instalou no município. E, de lá para cá, vem tombando, 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 só situações paliativas. A situação começou a melhorar esse ano, em que o governo atual fechou um acordo de financiamento definido e está prometendo pagar a parte dos atrasados. Melhor que os mundos. Nós temos vários projetos interrompidos por conta da pandemia, que vão ser retomados. que é essa nova normalidade, né? A gente vai ter que pensar nisso, como é que vai ser a normalidade daqui para frente. Nós temos... Essa UTI do oitavo andar, ela hoje está equipada com o material da prefeitura. Quando acabar a Covid, isso vai ser devolvido. Nosso desafio vai ser botar essa UTI de 19 leitos para funcionar. A UTI natal, hoje funciona com metade capacidade. A gente tem que dobrar também a parte de cirurgia. Você tem ideia? A Beneficência chegou a fazer mais de 700 cirurgias por mês. Teve um dia, eu lembro, um dia de véspera de Natal, ao início, chegando no Natal, num dia, teve mais de 65 cirurgias, 700 cirúrgicos da Beneficência. 65 cirurgias, né? Muita coisa. E isso diminuiu. Hoje, nós estamos fazendo 200 cirurgias. Quer dizer, retomar esse movimento é importante. Nós estamos já num processo de transição de leitos da clínica médica, da enfermaria, do Covid. Nós já estamos abrindo leitos clínicos que a gente não tinha. Já abrimos 20 leitos do projeto até o final do mês. Abrimos mais 20 leitos. Isso é fundamental. E o trabalho permanente, que é profissionalização da gestão, não é uma diretoria executiva, essa diretoria vai ser eleita no nosso projeto. E é o projeto que começou lá em 95, em que a sociedade contratou cinco médicos para gerir o hospital. Eles, isso é o doutor Constantino Fernandes, doutor Estuduto, depois foi diretor clínico do BEDA, doutor Lutero, cirurgião, doutor Marco Antônio Veruso e doutor Jorge Miranda. Eles começaram um trabalho de recuperação do hospital lá, porque 95 hospital, que era reduzido o atendimento, e estava em uma crise financeira absurda. Isso foi evoluindo, evoluindo, e hoje conseguiu já ampliar bastante a quantidade de serviços que tem no dia a dia lá no hospital. A gente tem uma oftalmologia de ponta, que atende o município muito bem. Já fizemos mais de 240 cirurgias de catarata num mês só. Nós estamos trabalhando e isso é permanente. A gente está conseguindo perder a demanda do município. A oftalmologia, a oncologia precisa ser incrementada também, tem que fazer investimento, tem que atrair médicos novos. A cirurgia geral, a gente precisa reformar equipamento, tem equipamentos lá que estão muito desgastados, tem que ser trocados. O projeto é fazer uma sala de cirurgia de grande porte, uma sala bem equipada. Tem muito equipamento já, que a gente comprou, intensificador de imagem, que é um raio-x que fica na sala de cirurgia, que o médico ortopedista ou mesmo o neurologista consegue, em tempo real, ver o que ele está fazendo. Faz a coisa, aperta um botãozinho. Um botãozinho ele vê o raio-x do que ele está fazendo. Então, esse aparelho é fundamental. Nós temos dois, tem dois salas de cirurgia com capacidade de fazer cirurgia com raio-imagem. Microscópicos cirúrgicos para a oftalmologia, para o torrino. Então, a gente tem uma estrutura muito boa. Temos que retomar esse funcionamento e, principalmente, a beneficência pela regra do SUS, ela pode atender 50% de particular. 50% é atender o SUS, 50% de particular. Hoje, a gente não atende 10% de particular. Tem um grande espaço para crescer isso aí. E aquele prédio, ele basicamente foi pensado lá em 2010, quando ele foi definido a construção desse prédio. Foi para atender essa demanda de particular. ambientais, esse mix, diminuir a dependência da prefeitura e melhorar as fontes de financiamento. Como funciona a residência de São Paulo, os outros hospitais filantrópicos de Ponto, Brasil, eles atendem SUS e atendem particular, com excelência nos dois. Esse é o modelo que a gente precisa seguir. Renato, para desfalecer para o público, ouvinte, telespectador, qual é o colégio eleitoral que vai se manifestar na quarta-feira? Quem são as pessoas que têm direito a voto? E que projeção o seu grupo faz da votação? A Beneficência Portuguesa, ela foi formada com um modelo que era o próprio plano de saúde, era o início dos planos de saúde. Você comprava um título, começando com um sócio, ele me disse que o povo vendeu dois alqueires de terra e os bois desse alqueire para comprar título para quatro filhos. A preço de hoje, miseravelmente, por baixo, nós estamos falando aí que um título de sócio da Beneficência estava a 40 mil reais. Isso é compatível com o patrimônio que a Beneficência tem. A Beneficência comprou as instalações onde ela hoje funciona e tem alguns prédios no centro da cidade. E isso foi oriundo desses recursos que os aportavam na Beneficência. A modificação da legislação em torno de saúde, já antes disso, com a inflação, a sociedade parou de vender os planos. Parou. Isso em 65, a última leva em 65. Então, quem vai votar são esses sócios. A maioria é idosos. não tem ideia, eu estou com 63 anos, eu acho que eu sou dos mais novos. Os mais novos tem aí na faixa de 55 anos, está assim, ó. Então, essa... São Renato, qual é o público? Esse é o público. A gente tem controle só de quem usa a Beneficência. Muitos desses sócios não usam a Beneficência. Então, o que a gente sabe que usa a Beneficência são 200 sócios. Esses frequentam a Beneficência usando seus serviços. E eu imagino que o colégio eleitoral, o universo dele é 300 votos. 300 pessoas estão aptas hoje a votar na Beneficência. E que projeção você e seu grupo fazem do resultado da eleição? Ah, eu não tenho dúvida que nós vamos ganhar. Isso aí não... É inquestionável. Todos os membros dos poderes da Beneficência têm embreia, têm conselho deliberativo. Todo mundo que frequenta essas instâncias estão apoiando a nossa chapa. A outra chapa é uma chapa que não tem inserção nas pessoas que frequentam a Beneficência. A gente são completamente, vamos dizer assim, neófitos nos problemas da Beneficência. É, mas você mesmo disse que o Eduardo Pedra, que o candidato concorda com você, é irmão de Sérgio Pedra, que é seu diretor. Eduardo Pedra é engenheiro. Sim. E Sérgio é... Não, Sérgio é... Não. Sérgio é engenheiro e Sérgio é... E Sérgio Pedra é neurocirurgião. Eu falei que Eduardo Pedra é engenheiro. E Sérgio Pedra é neurocirurgião. Sendo o irmão dele um vice seu, eles se tornam oficinas assim? Não, mas o Sérgio não está participando da chapa. Inclusive o Sérgio, quando eu soube que o irmão ia vir, eu liguei para ele e disse, Sérgio, se você quiser vir como presidente, eu declino da minha candidatura. O Sérgio participa, participa das reuniões de diretoria, sabe o que está acontecendo. E eu falei isso para ele. E Sérgio falou, não, eu não quero, não quero entrar na chapa, não vou participar disso. Estou fora. já tinha me falado lá no início do ano que ele não queria vir como vice-presidente na próxima eleição, que ele não é o, vamos dizer assim, não é isso que o projeto de vida dele. Sérgio, ele não é neófilo, pelo contrário, está apto a ser presidente. se quisesse ser, viria com o meu apoio. Mas, ao contrário de Eduardo, Eduardo é outra pessoa, não é o Sérgio. Eduardo é engenheiro, quando participou da diretoria, pouco frequentava, não tinha, não lembro de nenhuma conversa minha com o Eduardo sobre a beneficência. Ele foi, participou da diretoria há alguns anos. Então, eu não achava que ele tinha perfil para ser presidente da beneficência. É uma opinião minha. Com ele, eu vou bater chapa e vou, vamos dizer assim, disputar isso. Seu irmão não faria isso. Falei isso para o irmão dele. Essa disputa sempre saudável na democracia faz parte, essa coisa de dar duas, três vias. O que, que às vezes fica estranho, é logo um irmão ser candidato. Será que tem alguma, alguma pendência pessoal? Mas isso, como ele não veio, a pergunta é a seguinte, o presidente, o que que deu para fazer no seu mandato, que você ficou satisfeito, e o que que não deu, que poderá fazer agora, nesse, nesse próximo mandato, caso você vença? Bom, bom, esse mandato, ele foi um mandato desafiador, né? A gente pegou, é, uma crise de financiamento, em 2019, em que o, no governo Rafael, ele parou de pagar os hospitais, nós tivemos que entrar na justiça para conseguir manter o hospital funcionando. e depois veio o desafio do, do ser coronavírus, né? Deu, deu para fazer isso, deu para responder, eu acho que, positivamente, essa demanda da sociedade. É, e o desafio daqui para frente é isso que eu falei, a gente tem que reequipar o hospital, temos que abrir novos serviços, isso é fundamental, e botar aquele equipamento para funcionar, para que ele veio para atender a demanda de plano de saúde particular, tal, que até agora a gente não conseguiu implementar. Então, esse é o grande desafio hoje para a diretoria que vai ser eleita agora nas eleições dia 1º de dezembro, agora, quarta-feira. Muito bem, a eleição começa às 8 horas, tem um horário definido aí para, para encerramento também, por favor, Renato? A eleição, ela vai realizar, vai começar às 16 horas, está previsto, para terminar às 8 horas da noite. Ela vai ter dois modos de eleição. Os sócios que se inscreveram previamente vão poder votar pela internet. E os outros sócios que quiserem votar terão que comparecer pessoalmente lá no saguão do prédio novo de oito de 4 da tarde até 8 da noite. Vamos estar lá com a estrutura para receber esse volume de votos, com toda a prevenção, com o espaçamento, distanciamento necessário, vai ser, está tudo planejado para que ocorra essa eleição no transcorro sem grandes problemas. Resultado do mesmo dia também, né? A apuração. Ah, olha, terminou, terminou a votação presencial, começa a apuração dos votos, normal, vota voto na urna, vota voto na urna, vota os votos todos em cima da mesa, o presidente separa os votos de cada chapa, voto nulo, aí os escrutinadores um de cada chapa conferem a a a contagem, né? Perfeito. Renato, queremos agradecer aqui a participação do senhor no programa, desejar boa sorte aí, claro, né? E a gente vai acompanhar também, né? Luiz, mais essa eleição como a gente sempre faz da maneira que você falou e reforçar que o candidato da chapa de oposição, né? O Eduardo Pedra foi convidado por este programa pelo Aloysio Abreu Barbosa, mas declinou do convite, achou melhor não comparecer ao programa, então, né? Que siga a eleição aí e que tudo corra bem. Boa sorte, Renato, obrigado, bom dia para o senhor. Agradeço a oportunidade de vir aqui expor a realidade da beneficência e falar sobre a eleição e por último eu queria só ressaltar o seguinte, eu trabalhei com o pai do Eduardo durante 20 anos como vice dele. O senhor Durval é um exemplo para mim, nós trabalhamos juntos esses 20 anos na beneficência e fizemos muita coisa juntos, conseguiu tirar a beneficência de uma situação, de uma clínica pequena a estrutura que a gente tem hoje. em termos de obra, nós crescemos de 6 mil metros quadrados para perto de 14 mil metros quadrados, quer dizer, isso em área construída, fora que a gente equipou hospital, tudo isso foi feito muito estritamente, muito engenheiro, um relacionamento muito estreito do meu com o senhor Durval. foram 20 anos de trabalho de comum acordo, nunca tivemos na última eleição ele já, ele só não veio como presidente porque realmente ele não tinha condição, inclusive ele faleceu na sequência, mas acho que seis meses depois que ele definiu que ele não vinha, ele faleceu, ele já estava bastante debilitado. Então, eu queria alertar os sócios e nós precisamos continuar esse trabalho que começou lá atrás em 98. Eu e o senhor Durval fomos eleitos, ele presidente e eu vice-presidente. Eu espero que isso continue, espero ter a confiança dos sócios e peço voto a todos os sócios, tem que pedir voto, né? Eu estou pedindo voto de todos os sócios que puderem compareçam lá dia 1º de dezembro, quarta-feira próxima agora, depois de amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde até às 18 horas da noite. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a vocês dois pela oportunidade e um bom dia para todos. Tá certo. Presidente, só para fechar aqui, trazer o Aloysio então, por favor, Aloysio. Agradecer ao Renato pela oportunidade, desejo a sorte aí. não só o trabalho dele na Beneficência, como a vitória da democracia, independente dos resultados na dezembro e quarta-feira, nesse colégio eleitoral hoje 300, sócio aí da Beneficência. Vai definir o comando de uma instituição muito importante para a campus, com uma história invulgar, né? Para o município. Lamentamos que o candidato da Pedra não tenha aceito o convite da rádio para vir debater. Entendemos, respeitamos esse jeito dele não querer comparecer, embora, para quem queira ocupar cargo público, o debate deveria ser, no meu entender, pelo menos, uma coisa necessária, né? Mas, enfim, não há nenhuma obrigação, mas, independente do resultado na quarta-feira, sorte e beneficência que é uma instituição muito importante. Volto a dizer, desde sempre, meu irmão Cristiano tem 48 anos e nasceu lá. E o papel que cumpriu aí no CCC é fala por si mesmo, né? Fala por si mesmo. Obrigado, Renato, um abraço. E amanhã aqui, Edivar Júnior, novo presidente ali, proclamação da CDL, empresário, arquiteto, empresário, ex-colonista da Folha. Perfeito, perfeito. Vai estar conosco aqui mais aqui. São 8h32 ainda, nós temos mais um bloco, você fica aí com a gente para fechar esse programa de hoje, Aluísio? Vamos lá. Vamos lá então, Renato, um grande abraço mais uma vez, bom dia para o senhor aí. Obrigado a vocês, eu tenho que sair agora. adianta lá, adianta lá que já são 8h32. Valeu. Bom, rápido intervalo comercial aqui no Folha no Ar, a gente vai voltar aqui para fechar o programa com os assuntos de hoje, tem assuntos aí, né, importantíssimos, capa do jornal Folha de Sábado, Folha 1, também em destaque aqui no programa, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. E ainda, laboratórios Plenio Bacelar com apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.